Um cantinho, um violão Este amor numa canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corpo válido Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu o conheci O que é felicidade, meu amor Eu o conheci 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 Um cantinho, um violão Este amor numa canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Com você Eu o conheci Muita calma pra ser feliz E meu amor E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade Meu amor